Música Os seis médicos cubanos enviados para Canoas começaram a atender a população hoje à tarde. Os dois últimos registros que faltavam, liberando os profissionais para atuar, foram enviados ontem pelo Ministério da Saúde. O grupo chegou à cidade no dia 1º de novembro. Os cubanos atendem os postos de saúde do bairro Guajuviras, Harmonia, Rio Branco e Matias Velho. Música Hoje foi mais um dia seco e ensolarado no Rio Grande do Sul. Amanhã, o tempo muda. Veja nos mapas. Uma frente fria avança sobre o estado e provoca chuva forte na região central e fronteira com a Argentina. Nas outras áreas, a nebulosidade aumenta e chove no final do dia. Amanhã, a sensação será de abafamento. Mínima de 17 em Bagé, máxima de 29 graus em Osório. Na região metropolitana, mínima de 13 graus em Canoas. Máxima de 32 graus em São Leopoldo. Em Porto Alegre, as nuvens aumentam nesta sexta-feira e a chuva chega no final do dia. O final de semana vai começar instável na maior parte do Rio Grande do Sul. Chove fraco na metade norte, que inclui o litoral e a região metropolitana. Nas demais áreas, o sol predomina. O domingo vai ser de tempo seco e ensolarado em todo o Rio Grande do Sul. Na segunda-feira, a chuva forte volta ao estado, na região de Uruguaiana. A seguir, você costuma fazer exercícios físicos? Acompanhe a reportagem que a gente vai mostrar no próximo bloco. Música Música